Onde você tá? Você vai me deixar aqui plantada? Você vai fazer isso de novo? Ah, eu tô saindo. Mas esse é meu trabalho, eu sugo das donzelas o que resta de amor. Tenho vergonha sim, mas o que falta em casa elas encontram em mim. Sempre fui profissional, carros e joias em troca um corpo nu. Mas esse é meu ganha-pão, pernoite com prazer domicílio. Que antes eu cobrava pra você, faço de graça, amor. Meu bebê, eu fui ator de cama, você não é programa, amor. Sou teu exigolô. Que antes eu cobrava pra você, faço de graça, amor. Meu bebê, eu fui ator de cama, você não é programa, amor. Sou teu exigolô. Nunca foi só por grana, exigolô também ama. Nunca foi só por grana, exigolô também ama. E aí, Léo. Tô passando maus no caso, meu amigo. Também, fera. Rapaz, eu deixei envolver sentimentos onde era pra ser só profissional. Cara, e outra coisa, velho. Eu também tô passando a mesma situação. Coração, quem que controla o coração, né? E agora? Vou largar essa vida. E aí, rapaziada. Deu bom lá, né? Falei pra você que ia dar bom, hein? E aí, Léozeira, também, né? Falei pra você, cara. Vai por mim, vai por mim. E aí? Bora acertar. Deixa eu acerrar esse ciclo aqui, peraí. Vai, e aí? Quanto que tá a parada nossa aí? Como que é o esquema? Não, cara, a gente... Eu e Léozeira estão numa parada aí que acabou se envolvendo, que envolveu o sentimento numa parada que não era pra envolver nada de sentimento. E nós não cobramos, cara. Eu te vendo, nós não cobramos. Mas eu tô entendendo vocês, não. E eu quero largar essa vida aqui. Também, cara. Eu tô fora, tô fora. Tô fora do esquema. Mas você sabe como funciona o esquema, né? Sabe. Eu não tô aqui pra sustentar marmanjo, não. Então é o seguinte. Vocês querem abandonar, vocês podem abandonar. Mas vocês têm três dias pra me pagar. Três dias, cara. Outro dia pra pagar todo esse dinheiro, não tem como não. O nosso combinado é esse. Vocês sabiam desde o início. É três dias. Senão vocês sabem também como que funciona. Então, bora agilizar. Não tem tempo pra perder com marmanjo, não. Beleza. A gente vai dar um jeito. Ok. A gente dá um jeito, Léo. Fica tranquilo. Tá bom? Show. E rápido. E aí, meninos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nem tudo é como se vê. É, meu amigo. Tem coisas que só quem ama vai entender. Sempre fui profissional, carros e joias em troco, corpo nu. Mas esse é meu ganha-pão. Perno de comprar, sei a domicílio. Que antes eu comprava pra você, faço de graça, amor. Meu bebê. Eu fui ator de cama. Você não é programa, amor. Só viu esse calor. Que antes eu comprava pra você, faço de graça, amor. Meu bebê. Eu fui ator de cama. Você não é programa, amor. Sou teu e xingolou. Nunca foi só por grana. Xingolou também ama. Nunca foi só por grana. Xingolou também ama. É verdade. Também acho. E eu? Tô com vocês. Bora então, bora. Foi puxado hoje, pelo jeito, né? Hoje foi ralado. Deixa eu... Deixa eu ir na traseira aqui. Vocês estão mais cansados aqui, ô. Pera aí. Bora. Rapaz. Nós vimos que já estão atrasados. Ai, caralho. Rapaz, vem uma vaga aí pra mim amanhã. Tem jeito? Vou conversar amanhã com o empreiteiro. Acho que ele vai arrumar um trampo pra você amanhã. Então, beleza. Show. Já tá atrasado, viu? Os meias tão esperando a gente. Os pertinho pra minha conta, hein? Bora, bora, bora. Liga o rádio aí, liga aí. Bora. Sou teu eixo e vou lá. E antes eu cobrava pra você, passo de graça, amor. Meu baby, eu fui a dor de cama. Você não é programa, amor. Sou teu eixo e vou lá. Nunca vou essa porra virar. Eu sou teu eixo e eu vou te ver.